E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Tomar um café hoje com vocês. E vamos falar dessa loucura que está acontecendo no país todo, né, mano? Um assunto que eu não queria retomar, porque afinal a gente já ganhou a eleição, né? A gente, supostamente, estamos no caminho melhor, né? Então a gente estava tentando, embora os caras estão com esse retrocesso aí, não querem aceitar de jeito nenhum. E também vou falar um pouquinho da realidade que às vezes a gente não encontra no vídeo, beleza? Que a gente encontra na vida real, né? Esses preconceitos, essa questão de separação do país que os caras estão fazendo, estão tentando fazer, pelo menos, né? Então vamos falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Além disso, eu vou comemorar o quinquagésimo, assim que fala, lançamento da Comic Zone, certo? Que é o nosso 50, quadrinho número 50. Rapaz, eu nunca imaginei ter uma editora que lançasse, chegasse a um número de 50 quadrinhos. Então a Comic Zone é uma editora minha com o Thiago Ferreira, né? E a gente está chegando, deixa eu fazer um vídeo falando sobre isso aí com vocês também, porque a gente tem que comemorar, saber comemorar as coisas da vida também, tá bom? Então vem comigo. Todos vocês sabem que eu faço aqui ao vivo, né? É ao vivo assim, a gente faz numa tomada só. Eu não gosto desse processo de edição e toda vez que eu tentei fazer as edição, e aí dá trabalho, e tem muito corte, e muda um pouco a velocidade que eu falo. Então a gente vai desse mesmo jeito aí do vlog, certo? Bom, tem um tempinho que eu passei sem postar vídeo. Por quê? Porque eu fui organizar as coisas, né? Pós-eleição a gente tem que organizar as coisas, né? Voltar os livros que eu tinha parado, que vão ser lançados pro ano que vem. Inclusive tem uma novidade bem bacana, que é o Carimbe, uma história do Capão Pecado, né? Por que a gente pôs esse nome? Porque é um spin-off do Capão Pecado, né? Eu peguei a história do Carimbe lá, que tá escrita no meu livro, que eu terminei ele em 1999. Peguei essa história, trabalhei ela de novo com o Doug Firmino, certo? E aí reescrevi por cima dos desenhos do Doug de novo. A gente fez um processo muito legal. E os detalhes todos vocês vão ver no que vem, quando a gente lançar pela minha editora aqui, junto com o Tiago, a Comic Zone, a gente lançar o Carimbe, certo? Uma história que muita gente gosta dessa história do Capão Pecado e eu sempre tive vontade de revisitar esse personagem. Então vocês vão ver aí o trabalho incrível que a gente tá fazendo aí. Então eu tô muito feliz, tá bom? De fazer uma obra dessa importância, né? Eu nunca achei que ia revisitar o universo do Capão Pecado, mas é isso aí. Bom, e a gente tá comemorando 50 quadrinhos lançados, né? A gente acabou, eu tô acabando de assinar aqui as provas do Cara de Lua, vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas antes vamos voltar aqui ao primeiro tema do vídeo, né? Que é o seguinte, rapa, nas ruas estão acontecendo coisas muito chatas, né? Você vai na loja, o cara te pergunta, ah, mas você botou em quem? O cara já quer saber e você fala, ah, mano, eu quero discutir. Eu vejo as pessoas do senso comum fazendo isso, né? Eu já falo logo, vou ter no Lua, por quê? Aqui é a loja de bolsominho? Não, 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 aí o cara que tem que se explicar, mano. Porque a gente vai ficar se explicando pra entrar em loja dos outros também, não dá. A gente tá comprando, tem o poder da compra e você viu aí na internet, vocês viram muito vídeo de gente falando que tá fechando empresa, que vai dar uma parada. Mano, tchau. Tchau. Se você não tá feliz, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, né? É assim que eles falam com a gente. No caso deles, vão pros Estados Unidos, vão pra Inglaterra. Vão ver lá se uma água custando 10 reais, né? 15 reais, né? Baseado no dólar, aí se eles vão poder tomar uma aguinha, poder tomar um café, né? Vambora, mano. Tá? Vocês não estão contentes? Vocês querem um país só pra vocês ganharem? Não querem um país... E eu vou te falar, Rafa, a maior ilusão que existe é que a elite, a classe média alta, né? Que a gente fala, classe média alta, que não é nem elite de verdade, né? A classe média alta, que ela ganhou dinheiro, mano. Esse governo que não ganhou também, mano. O que eles estão com medo é das pessoas serem registradas, terem seus direitos garantidos, que é coisa que o Partido do Trabalhador vai tentar implantar. É isso que eles estão com o rabinho entre as pernas, entendeu? E eu fui, né, não vou falar nem o lugar, de fato, pra não prejudicar ninguém, mas eu fui buscar um parente meu aí na porta da escola, a escola particular, e eu tava precisando usar o banheiro, né? Onde eu fui avisado que as pessoas não iam deixar eu entrar porque eu tava de Lula, né? Sendo que eu tava só com a roupa vermelha e um pet, um petzinho do Lula aqui, né? Um bóton, né? Porque eu ia pra uma festa que me convidaram ali em Cotia, certo? Pra poder comemorar o aniversário de uma moça, uma militante e tal. E ela falou, meu, a minha vontade é você vir lá, como o pessoal era parente meu, da minha esposa, né? Na verdade, eu falei, ah, não, eu colo, vou lá e tal. Não gosto muito de festa, mas eu falei, mas eu colo e tal. E aí cheguei lá, meu, todo mundo da hora, todo mundo com roupa vermelha, o tema foi, né, o Lula, então tinha um bolo lá gigante, tinha as fotos do Lula, tinha um boneco do Lula. E aí todo mundo fez filo lá pra tirar foto comigo, eu me senti mó prestigiado, inclusive teve um momento muito emocionante que uma professora falou pra mim que eu representava ali a angústia de todos eles, né, quando eu falava nos vídeos aqui no vlog, quando eu punha minhas posições no Instagram, né, e nesses meios de comunicação todos aí que a gente faz, eu me senti assim, falei, tem um momento que eu falei assim, mano, tô me sentindo, abri, tira aqui, o bagulho tá louco, vai tirar foto, todo mundo. E fizeram a carne muito boa pra mim lá, muito obrigado, muito caprichada, né, eu tinha, foi engraçado que lá tinham quatro pessoas com a camisa do Brasil, que é o povo lá, esse povo aí é o bolsominho, mas é da nossa família também, né, e eles estavam lá de boa também, curtindo e tal, e aí pediram também pra tirar foto comigo, eu falei, vamos tirar foto, só que na hora que eu fiz o L ali, eles fizeram um arminho também, não tem problema, tá ligado? Quando é no tom de brincadeira assim, pá, você releva, rapaz, aí nós estamos em uma festa, beleza, mas tinha muitas pessoas ali importantes, militantes, né, pessoas importantes pra mim, né, a vez pras pessoas que eram em fama e tal, não é, mas pras pessoas do dia a dia ali, que falaram, meu, a primeira oportunidade que eu tive foi com a ajuda do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, há tantos anos atrás, onde eu tive acesso a uma bolsa, onde eu tive acesso a educação, então, você vê também que tem uma gratidão, que a gente fica olhando redes, essas redes contaminadas, que os outros ficam mandando pra mim o dia inteiro vídeos de patriota aí, de pseudo-patriota, né, é que eu tava mais pra pardo nazi do que pra patriota, né, mas aí ficam mandando vídeos desses caras de inteiro, você fica até desesperado, fala, cara, esse é o país que a gente ajudou a fazer, né, não é possível não, mano, né, onde tava esse povo todo louco, o cara andando em cavalo pintado com bandeira do Brasil, mulher fazendo pacate na rua, o negócio parece que abriu a caixa de maluco, que inclusive, eu acho que até o Bolsonaro deve tá assustado, de verdade mesmo, eu acho que até que ele falou, puta merda, mano, isso aí tudo veio comigo, sim, veio com você, você que abriu a caixa de Pandora, né, mas aí teve esse fato, que eu tava na escola, e aí o cara falou, ó, você não vai, não vão deixar você entrar, porque você tá lá, de vermelho e tal, aí eu falei, cara, que babaquice, só queria usar o banheiro, né, tô apertado, tive que pegar o carro, ir numa padaria próxima, pra depois buscar a pessoa que a gente ia buscar, sabe, um desserviço total, mas esse tipo de coisa, mano, não vai impedir o Brasil, não vai impedir o corre das pessoas do bem, não vai impedir a gente de se articular, porque sim, é um restinho de ano pra gente se articular pro ano que vem, todas as pautas que eu tô colocando aí no Twitter, eu tô colocando no meu Instagram, eu já tô colocando 2023, mano, nós temos que se organizar pra 2023, Rael, olha o barulho aí, eu tô gravando ao vivo, eu tô fazendo ao vivo aqui, mano, ninguém respeita o vlog, rapaz, não adianta, quando eu tô escrevendo ainda respeita, mas vlog, tem jeito não, vlog é, ai, 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 bom, quero agradecer também que me mandaram uns fanzines aí, e geralmente eu faço isso lá no avesso, né, eu tenho um monte de obra pra mostrar no avesso, mas me mandaram aqui, ó, dois fanzines aqui, ó, bem legais, tá, obrigado, quando eu mando essas edições assim, as histórias, quatro histórias macabras, né, escrito no estado por Ed Junior e X-Men Cyberpunk do Fernando Depp, certo, Fernando D.E.P., olha só, obrigado, tá, Rafa? Perdi o foco do que nós tava trocando ideia, vou mostrar pra vocês, então, vou aproveitar isso, e vou mostrar pra vocês o cara de lua, as provas do cara de lua, né, olha aqui, olha, olha, olha a grossura desse HQ, olha isso aqui, rapaz, isso aqui são as provas, né, isso aqui é a capa, o Thiago fala, puta merda, você vai mostrar, vai mostrar as capas antes de mim, mas quando eu chegar lá no Canadá, ele mostra o quadrinho pronto, né, olha a capa aqui do cara de lua, certo, é um quadrinho pesado, pensa no quadrinho, rapaz, pensa se você comemorar o aniversário da sua editora de 50 lançamentos com François Bucot e Alexandre Jodorowsky, ó, mete logo um Jodorowsky no catálogo, eu nunca imaginei que eu ia lançar o Jodorowsky, não é não? Você é louco, mano, então tá aí, ó, vocês vão poder comprar em pré-venda, vocês vão poder comprar nas lojas físicas, né, eu sempre estimulo as lojas físicas aí, certo? Eu tenho um marca página bonitão também, mas não sei se eu separei aqui, um marca página bonitão, olha só, isso aqui, acabei de aprovar aqui, olha isso, que coisa ali, esse aqui não é marca página, né, esse aqui é um, como que é o nome, Fernando, esse negócio? Que não é marca página, é um, igual um cartão postal, hã? Bookplate, né, que é tudo em inglês, olha, Bookplate, um cartão postal bonito, certo, um cartão postal, mas aí tem o nome Bookplate, eu esqueço os nomes ingleses e quando eu falo os nomes ingleses eu sou muito ruim, mano, tá ligado? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, eu queria mais trocar a ideia que a gente tem que pensar a meta pra 2020. 3, pra gente fazer as nossas questões, né, colocar nossas pautas nesse governo, como eu deixei bem claro aí nos vídeos que eu participei aí no Desce a Letra Show, no podcast do Big lá, né, no As Ideias Podcast, que a gente não, não, é lambibota de governo nenhuma, nós estamos um antissistema de governo, então nós temos que fazer o quê? Assumir no primeiro dia? Vamos cobrar as pautas, vamos ir pra cima, mas também não dá pra deixar os ramelões ficar metendo, né, mano, foda-se também na rua, né, mano? Uma hora aí a gente vai ter que... Ah, Ferrez, mas é isso que eles querem, que a esquerda se rebele e vá pra rua pra eles terem um embate, bababá, mano, mas não vai ficar metendo foda-se também não, né, mano? Falando que vai desempregar os outros, que vai mandar os outros embora, que vai criar desemprego, isso e aquilo. Você é louco, mano? Ô, se liga, rapaz, nós ganhamos democraticamente. Agora, ai, estamos vendo os votos que vieram de outros países, que tem os índios votando 100% em Lula. Claro, mano, você acha que índio vai votar em Bolsonaro, mano? Você tá louco, mano? Não adianta inventar motivo, seus ramelão. Não adianta inventar motivo, mano. E é feio, né, mano? Quando você trompa um deles pessoalmente, é feio que eles têm umas teorias da conspiração maluca mesmo. maluca, mano. Se você ver o argumento que esses caras dão, você fala, não, não dá moral. Você acredita nisso aí que você acabou de falar? Não, porque é isso mesmo, porque o STF tá um acumulado com a CIA, com o FBI, porque a terra é isso e aquilo. Ah, certo? Tá louco, rapaz. Nem nas maiores ficções científicas que a gente já lançou aqui na editora, a gente tá nesse patamar aí. Mas é... é isso, rapaz. Vamos em frente. Amanhã é o dia, hein? Eu vou fazer a live tatuando a bandeira, certo? A gente já escolheu ali a bandeira, porque 22 pessoas votaram na bandeira específica. Eu falei, mano, eu vou decidir pelo maior número de votos. Não, não, nós vamos escolher a bandeira. Aí o público mandou lá no meu canal do Apoia-se, né? A gente tem uma comunicação direto pelo Apoia-se, né? Eles mandaram lá, não, mas vai ser tal bandeira. Eu falei, puta, né? Vocês também, mano? Tão de brincadeira. Então, amanhã vocês vão ver ali, eu vou fazer uma live ao vivo ali, tatuando a bandeira. Um dos estados que mais votaram no Luiz Inácio da Silva, que eu prometi, fazer. Mano, enquanto vocês estão com preconceito com os caras, nós vamos tumultuar. Nós vamos pra cima valorizar. O povo que votou a mais no Lula tem que ser valorizado, certo? Se não fosse vocês, a gente estaria... Mano, imagina quatro anos, porque você não quer nem imaginar, velho. Não quer nem imaginar. Tá bom, rapaz? Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Compartilha o vídeo com alguém que você acha que merece uma ideia legal, uma ideia sincera, olho no olho, sem muito pragmatismo, sem nada disso. E 2023 é vilipêndio pra cima deles. Beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau.